Alfredo Neto chega com mais informações pra gente. Oi, Alfredo, é com você e quais são as informações agora? Ana, agora vamos falar de um acidente fatal, uma morte que foi registrada na rodovia BR-158 que liga Três Lagoas ao município de Brasilândia. Nesse final de semana, na sexta-feira, por volta aí das 11 horas, um trabalhador, um operador de motosserras de 58 anos acabou falecendo após ser violentamente atropelado por uma picape S10 que vinha no sentido Três Lagoas. O acidente aconteceu no quilômetro 78, já na chegada à Brasilândia, de frente com o portal de Brasilândia, aonde existe uma serraria. Esse trabalhador de 58 anos estava trabalhando, havia saído para almoçar quando montou em sua motocicleta uma CG Fan 150 e tentou acessar a rodovia e seguir até a Brasilândia. Esse trabalhador não se atentou para o fluxo da rodovia, acabou atravessando na frente da caminhonete e o condutor não conseguiu frear. Bateu violentamente contra essa moto, arremessou a vítima a cerca de 8 metros até 10 de distância do local da colisão e essa vítima sofreu fraturas múltiplas, indo a óbito no local. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas e também a Polícia Científica foram chamados até o local para poder isolar, fazer o trabalho de perícia e a remoção do corpo e a limpeza da área. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil daquele município, já que também a vítima não tinha a Carteira Nacional de Habilitação. Caso esse que será investigado. E, Ana, um fato aí para fechar as ocorrências policial, dois, né, vamos dar aquele destaque. Um é um motorista maluco de caminhão. Motorista esse que foi flagrado por um motoboy que filmou a ação desse motorista de um caminhão MUC, que na noite, de sexta para sábado, acabou conduzindo o caminhão de forma atabalhoada pelas avenidas de Três Lagoas, colidiu contra um carro que estava estacionado na avenida Advogado Rosário Congro, quase no cruzamento com a Ranufo Marques Leal, subiu na calçada ao tentar fazer a conversão à direita, pegou o anel viário da BR-262 e foi embora, deixando o carro colidindo para trás e indo embora sem prestar socorro, sem esperar a polícia militar para fazer o registro da ocorrência. Essas imagens foram flagradas por um motoboy e divulgadas na rede social. A vítima que tem o veículo registrou o boletim de ocorrência e agora as imagens poderão ajudar a polícia a identificar esse motorista e responsabilizá-lo pelo caso aí dessas multas de trânsito que ele cometeu. E, Ana, um ciclista escapou da morte após cair embaixo de um ônibus na rua João Dantas Filgueira, no bairro Nossa Senhora Aparecida, neste sábado. Durante aquela chuva do final de semana, essa vítima estava de bicicleta, acabou colidindo na lateral de um ônibus, caindo debaixo do veículo e teve ali as rodas traseiras do veículo passando por suas pernas. Por sorte, ela não teve esmagamento das pernas, apenas lesões aparentes ali na pele. Foi levada pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, até o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames médicos, ficou em observação e posteriormente liberada. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como lesão corporal, e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. O motorista do ônibus, que presta serviço para uma fábrica de Translagos, permaneceu no local, acionou a Polícia Militar, deu o seu depoimento e acompanhou toda a ocorrência na DEPAC. Olha só que sorte, né, o Alfredo Neto. Graças a Deus não aconteceu aí uma tragédia, algo pior, né? As pessoas têm que ter muito cuidado, muita cautela no trânsito. Nós estamos falando, inclusive, aqui sobre essa polêmica em torno dos radares ali na Hanufo, Marques Leal, muitas pessoas favoráveis, outras contras, outras entendem que tem que ser retirado, outras entendem que precisa ser aumentado o limite de velocidade. Inclusive o Geraldo Silva, ele diz, olha, a melhor solução é aumentar o valor da multa, né? Os motoristas não respeitam o limite de velocidade, né? Mas muita gente já tem sido multada. Ali realmente é uma situação, assim, bastante complicada. Enfim, o trânsito tem que ter muito cuidado, muita cautela. Infelizmente a gente tem visto muitos acidentes de trânsito acontecerem no perímetro urbano, nas estradas, nas rodovias, BR-262, é muita imprudência. A gente vê, claro que às vezes tem a questão da sinalização, falta, mas a gente vê muita imprudência no trânsito e tem que ter muito cuidado, né, Alfredo? É, Ana, e o pior de tudo que a gente vê que o cruzamento da avenida Ranulfo Marques Leal com a Egídio, ali é quatro tempos. Então, é cerca de 60 segundos que uma pessoa espera para poder atravessar a avenida. E o que acontece? Muitos desses que ficam ali esperando, acabam ficando ainda mais nervosos com alguns caminhões que acabam passando a 10 por hora, a 20 por hora. E a hora que chega no momento dele passar, o que passou no amarelo, acaba sendo multado. Então, fica uma situação que as pessoas acabam tentando abusar para ganhar tempo, recuperar aquele tempo que perdeu no semáforo e acaba cometendo esses erros e tomando a multa. Muitos ainda não entenderam que ali também funciona no sistema de fura vermelho. Furou o sinal vermelho, acaba sendo multado também. No amarelo, alguns já reclamaram de ser multados. E falta um pouco a melhor comunicação do local. A gente vê que as placas de sinalização informando que o local tem um radar, que o local tem um sistema de fura vermelho, que ali a velocidade é 40, porque, querendo ou não, é perímetro urbano. Toda rodovia que passa no perímetro urbano, ela cai para 40 por hora. Infelizmente, a gente sabe que é assim que funciona, mas a sinalização, a comunicação visual para orientar os condutores ali é um pouco a desejar. Muitos acabam só sabendo que existe um radar quando chega perto, acabam freando bruscamente, mas, infelizmente, acabam passando ali com a velocidade acima do que é permitido. E outros, para querer ganhar tempo, passar na frente para não ficar atrás de um caminhão, de uma carreta e ficar para atrás quando o sinal reabrir, acaba fazendo esses condutores sendo multados. Boa, né?